Fala galera, aqui é o pessoal, é o Jaleiro Roblox e no vídeo hoje estamos aqui com o nosso querido joguinho diferenciado Vocês sabem que eu tô trazendo muito vídeo de corrida aqui no nosso querido Roblox, beleza? E acabei encontrando um jogo incrível Vocês sabem aquele jogo Rainbow Friends, que é que tem um monte de personagem muito louco, muito da hora até E mano, eu acabei encontrando aqui, mano, um personagem muito chamativo que é o Babão Azul, mano Ele aqui ó, ah mano, ele apareceu ali Vamos pegar aqui ó, vamos aumentar a nossa velocidade, bora Chegando no final a gente vê, aqui tem várias coisas, diversas coisas que a gente consegue com o que? Com pontos, exatamente isso que vocês estão vendo galera Aqui ó, vários personagens, mano, olha isso Você tem como pegar o seu personagem ali, tem o Shrek, tem o... esse aqui eu não sei Tem o nome ali, Shrek, Liu, Gui, Goomba, Fox, Official Ninja, New Girls, Black, Backy Roms, Nubi Aí tem aqui ó, Blue e Blue, aqui o Blue e o Azul, cara Eu peguei esse de 500? Caraca, eu não sabia Ó, eu peguei o de 500, para mim pegar o de 200 é o que? Aí, o de 200 eu peguei, tá vendo galera? Menos 200, tá vendo? O Babão Azul, agora o seu Babão Azul, mano, isso é muito da hora, velho Tem o de 5, que é o Nubi Tem como a gente pegar ele? Tem 5, aí tem o de 10 Aí vai gastando, tá vendo galera? Vai gastando nossos pontos, e como é que faz para ganhar pontos? Style, eu vou explicar para vocês já já Por favor, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo postado E deixa os comentários, ó Aqui vai passando o tempo, a gente pode coletar os tempos aqui, tá vendo galera? A cada 3 minutos a gente ganha aquilo ali Vamos ver aqui, vamos começar Vamos pegar um Babão Azul, mano O Babão Azul é o melhor Ó, dá para pegar a cadeira, pegar a cadeira Bora cara, boa Vou pegar o Babão, vai Blue e vem Vem cara Ah, toda vez que eu pego gasta Nossa, mano, que nossa, não acredito Eu não acredito, mano, toda vez que eu pego gasta, galera Caraca, que doideira Mas vale a pena, né mano Olha ele aqui, velho Olha ele aqui, mano, que da hora, mano Agora vamos começar a fazer o que? Olha lá, Race, corrida Vamos correr com o Babão Azul, mano Olha aqui, ó, azulzão Race, vamos começar aqui a corrida Tem como a gente começar a corrida? Acho que a corrida, acho que é 25 segundos aqui, ó Ah, já começou a corrida Ah, eu preciso de uma cadeira, galera Para poder correr, mano Olha isso Caraca, mano Você está doido Para poder ganhar mais pontos, né, mano Isso é muito da hora Gostei Isso aqui é o que? Ah, eu posso olhar as pessoas Ah, que doideira Que jogo bacana Tem uma cadeira abondelada Ah, não, abondelada, não Deixa eu ver Ah, achei que a cadeira era abondelada Cada cadeirazinha dessa A gente ganhou um ponto Um ponto ou cinco Vou comprar uma cadeira dessa, mano Vocês viram aí, galera? O rapaziada Eu compro uma cadeira ali Ficou melhor a minha filha do que eu, cara Então eu preciso da cadeira Oh, tem uma banana Um vaso Tem um vaso Tem um sofá Tem várias Mano, vou comprar essa banana Contra a banana Ah, 750 Não dá, mano Eu achei que ia dar para comprar uma banana, mano Tá maluco? Que jogo louco, cara Pega a cadeira gamer Vem, cadeira gamer Boa Comprou a cadeira gamer, moleque Uhul Simbora, galera Bora lá Corrida vai começar em 10 segundos Vamos lá Azulão aqui Tá com o frenético Olha isso, galera Ó o azulão aqui, ó Correndo frenético Opa, garoto Ah, mano A corrida tá começando agora Ah, não posso bater em ninguém Sério? Peraí Eu não posso Eu não posso encostar na parede, eu acho Eu acho que é a parede, galera Vamos ver Ah, ué Peraí, mano Eu não posso encostar na parede Como é isso aqui, mano Ó, peguei uma aqui Vamos coletando aqui Ou a corrida acaba logo Eu não entendi Acho que a corrida acaba logo, tá, galera Ó Ah, acho que acaba aqui, ó Ah, não tem graça, mano A corrida é muito rápida Ah, mano Não tem graça isso Se for tão rápido assim, galera Tá maluco Muito rápido, mano Dá para pegar pouco tempo ainda Eu acho que daria mais aqui Mas Mano, deve ser mais rápido isso aqui, velho Quer dizer, mais devorado Olha lá, ó Galera Ah, e por que eu sumi? Isso aqui é a saída Olha lá Ah, volta para cá, certo Que doideira, mano Que jogo doido, velho Que doideira A corrida era para ser maior, né, mano Mas vocês entenderam Como é que funciona isso aqui, né, ó Muito top Muito bacana Viramos o azulzão Correndo infinitivamente Olha aqui, galera Azulão, ó Tá maluco Olha isso aqui, ó Azulão, filho Azulão Esqueça Esqueça tudo Ó Azulão como reizão ali Que da hora Que jogo bacana, mano Mas é assim, galera Dá para a gente testar várias coisas Entendeu, galera Dá para a gente comprar isso aqui Deixa eu ver É mil, né Isso aqui é mil Deixa eu ver qual é o mais barato aqui Tem diversas coisas Que vocês podem ver aqui, né, galera Só que eu achei um pouquinho Impludente na parte Que eu posso dizer para vocês Ah, mudou a corrida Boa Oxi Cadê a corrida Ah, eu posso Oxi Ah, não Não entendi Não entendi Será que agora vai? Será que agora vai, galera? Olha isso Libera Libera Eu acho que agora vai, mano Caraca, as corridas vão mudando Que da hora Agora a gente vai ver O que vai chegar primeiro, filho Esqueça Ou esqueça que o babão azul Está ali, está ali Boa, bora Bora Boa, garoto Olha que corrida louca Que jogo doido, cara Que doideira Boa Ah, não Ah, não Ah, não Perdi minha cadeira, cara Se eu não tiver a cadeira Eu não venço Eu preciso da minha cadeira Eu preciso da minha cadeira Vai rápido Vai rápido, babão Vai rápido Ah, mano Ah, não Vem cá, cadeira Vem cá, cadeira 50 Pega o pato Pega o pato Pega o pato Boa Pega o pato Boa, garoto Pega o pato Pega Mano, pagar essa corrida aqui Vai ser difícil, mano Tá maluco? Olha isso Olha essa velocidade aqui Do azulzão Vem comigo Olha a corrida, maluca Que corrida doida Não, vai cair não Não, por favor, não Isso, garoto Boa Tenho dificuldade Agora sim Eu gosto da corrida, galera Achei que ia só ter uma corrida só Pega a estrelinha Boa, garoto Só que eu vejo Estou baixo De velocidade Pega a estrelinha Pega a corrida Boa Agora a gente vai ganhar alguma coisa Bacana, galera Agora sim, ó Tá maluco Velocidade como? Freia elétrica Tentando controlar o máximo aqui Pra ter um controle melhor, né? E conseguir vencer Lá reto aqui é suave, velho Lá reto é tranquilo Agora quando eu venho Vai, vai Boa Acelera, maluco Vai, vai, vai Boa Não, mano Tava quase Ó o final Aqui é o começo, ó Caraca, mano Poxa, cara Poxa, cara Aquela corrida Aquela corrida infinita Babão azul ali De pato Pato Mano Nem sei como é que eu vou fazer a thumb Deixa eu ver isso aqui Aqui é pra celular Eu faço Tem música Tem home Ó, galera Ó Que da hora Que bacana Que da hora Gostei, mano Poucos segundos Para começar a corrida Então vem comigo E se preparem junto Começou Vamos ver quem vai chegar primeiro, mano Deve ter meio que um pódiozinho aqui embaixo, né, mano Nossa Uhul Bora lá, galera Vamos que vamos Sobe Uhul Babãozão Tá como? Vai ser campeão Vai ser campeão Bora Bora Passei quase todos Essa eu ganhei Essa eu ganhei Boa, garoto Finish Vale tá de novo Vale tá de novo Já ganhei eu aqui A primeira corrida Do babão Do style aqui, né Deve ganhar alguma coisa ali, mano Ó, caraca Que corrida maneira, mano Sério Essa aqui tá melhor Porque tá mais fácil, né Mas a outra Foi muito maneira também, mano Só que foi mais difícil A gente não conseguiu Concluir Peguei de novo Ah Ah A gente já ganhou uma vez Então loucota Ok, ok, galera Ok, ok, ó Bloor Tá vendo, ó Eu tenho certeza Que eu era esse aqui, mano Certeza, velho Certeza Fiquei em terceiro, cara Fiquei em terceiro, manitos Mas, mano Gostei da corrida Que pena Poder ter ganhado lá A top 1 Top 2 Top 3 Tá vendo, galera, ó Vai contando ali, mano A galera que fica em primeiro O primeiro ganha 100 Já ganha bem O terceiro ganha 10 O terceiro não ganhou tão bem assim, não, mano É, eu não sei se foi eu realmente Não tenho certeza, tá, galera Mas queria saber Ó, as perdinhas ficam de ferro Mano, que da hora O patizinho, ó O patuzinho aqui, ó Boa Ó isso, galera Ó essa velocidade Tá maluco, mano Que da hora Tem o bloqueio aqui? Tem o bloqueio Ah, eu caí Que da hora Gostei da corrida Gostei da corrida, velho Sério Deixa eu ver como cair aqui Tem como Ó, tem Mas gostei da corrida, galera Vocês viram aí como é que foi, mano Que jogo da hora, velho Acabei perdendo o babão Porque eu caí várias vezes Ó, tem o patozinho que é de graça, ó Se a gente transforma no pato Ele é de graça, tá, galera Então já Já dá pra gente ter mais tranquilidade Vamos ver outra coisa que a gente pode comprar aqui Vamos ver Ó, já peguei o pato Cadeira gamer também Quero algo melhor Quero algo melhor, cara Mano do céu Sério que isso aqui custa isso tudo? Vem cá Boa Olha isso, cara Que corrida bizarra, mano Que troço doido Olha esse, mano O pato na cadeira aqui Mano Isso não vai dar certo Tenho certeza que não vai dar certo, cara Não vai dar certo Não vai dar certo Ó, tem três pessoas na minha frente Aqui, ó Boa Se não cair Eu tô segundo Se não cair ninguém Bora, bora Bora, cara Bora Bora, acelera Isso, isso, garoto Acelera aí Acelera 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 O pato é um pouco lerto, né, galera Mas acho que consegue de boa A primeira naquela hora Eu não consegui essa aqui, mano Mas eu acho que agora eu consigo, hein Acelera, acelera Aqui tá de boa, vai Boa, garoto Acho que o cara caiu ali, hein Acho que o cara caiu ali Só tá o pato aqui primeiro Olha o pato em primeiro Oxi Acho que ia cair Acelera Isso Acelera 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 Ganhei Ganhei Olha lá O pato ganhou, mano Que da hora, galera Coletamos Mais 100 aqui, ó Boa Muito da hora Muito legal A primeira corrida que eu ganhei Realmente, mano Até apareceu ali Primeiro ali, ó Tá vendo ali, galera Eu achei um pouco assim, sabe Justo Achei da hora Achei da hora Mano, agora Caraca A física disso aqui É muito boa Quase eu não consigo Pular aqui, mano Que doideira, velho Que doideira, mano Que jogo louco, velho Não sei como é que vai ser A percussão desse vídeo Mas eu espero que tenha um bom resultado Beleza Mas é isso, galera Muito obrigado Que assistiu até aqui Mano Se você não é inscrito Já se inscreve Deixa muito like Deixa o seu comentário Que é muito importante Para os próximos vídeos E é nóis Fechou, galera Ah, dá pra votar na corrida Não tinha visto, galera Dá pra votar na corrida Você fica aqui, ó Já tem dois votos Essa aqui, ó Tem um voto Só que é o meu Vem cá Isso, garoto Ficou dois votos Aí a corrida Que tiver mais votos Ela vê-se E começa tudo novamente Isso é muito irado Eu gostei, mano Ah, mano Eu tenho que fazer votação Ah, poxa O cara vai escolher Essa aqui, ó Que é a mais fácil, velho Poxa O cara vai escolher Logo a mais fácil Mas é isso Valeu, galera Até o próximo vídeo Se inscreve, ativa Se viu, valeu Falou e tchau Fui Uhul